Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lu trouxe o labirinto de caixa de ovos, tá? Como que é esse labirinto, Tia Lu? Primeiro eu vou falar os materiais pra vocês separarem lá pra gente fazer na prática, beleza? Ó, vocês vão precisar de uma placa dessa aqui de caixa de ovo, tá bom? E uma bolinha de gude, ou bolinha de ping-pong, ou uma bolinha de papel, a que vocês tiverem aí, beleza? Mas tem que ser uma bolinha que encaixa aqui no... nesse negocinho, no espacinho do ovo, tá? E o que vocês vão fazer dentro da caixa, ó? Vocês vão colocar o início e uma chegada desse labirinto, tá? E aí vocês vão fazendo setas por onde a bolinha tem que passar, tá? Então, façam isso aí rapidinho, que eu vou mostrar na prática pra vocês, beleza? Tô libera com a papaya! E aí vocês vão fazer o início 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 e aí vocês vão muito legal esse labirinto gente adorei fazer muito legal vocês viram aí que no início eu errei duas vezes né não pulei na casinha certa tem que pular nas casinhas das setinhas que vocês fizerem se errar tem que voltar ao início beleza e aí gente o que vocês estão trabalhando nessa atividade a gente tá trabalhando a nossa coordenação visomotora óculos manual tá e a diversão o desafio né a concentração é desafio todo mundo em casa que é muito divertido eu sei que todo mundo vai adorar beleza tchauzinho